Estamos hoje com um notebook que já apareceu aqui no canal algumas vezes em lives. Apareceu na live dele, apareceu na live comparando uma 4070 e apareceu na live do Starfield também. O Avel Storm Goal. É um notebook, inclusive, tira da frente aí o ICMOD só pra galera ver. É um notebook com neon, né? Tira um pouquinho mais. Aí dá pra ver o que é melhor agora, né? É que ele fica mais evidente a parte de baixo ali, ó. Esse é o reflexo do neon da frente, né? Cheio de neon, cheio de neon. Só que não é só esse diferencial que tem o Storm Goal, tá? Não é só LEDs RGB que ele tem, porque esse cara tem um outro diferencial. Aqui, Vap, tira a tampinha ali de trás. Ó lá, tirou a tampinha. O que é essa tampinha aí? Tem duas mangueirinhas. Pra que servem essas mangueirinhas, Vap? Ele tem esse espacinho aqui, né? Pra conectar justamente essa mangueirinha aqui. Essa mangueirinha aqui deu B.O. hoje de tarde, viu? Aqui foi a causa do problema do... Da dificuldade, né? Da dúvida se ia funcionar ou não a live de hoje. Essa mangueirinha vai conectada nessa pecinha aqui, ó. Que é o ICMOD. Pra quem não sabe o que é o ICMOD, é um sistema de watercooler pra notebooks, cara. Um dos diferenciais dos notebooks da Avel, e isso não é só de agora não, tá? Desde os Avel... Do Storm 2, ano passado, né? O Storm 2, eles têm esse diferencial aí, que é tipo uma maquininha que move o fluido, né? Move ali o líquido, e consegue resfriar o seu notebook através de líquido. Não exatamente água, apesar de que sim, nós iremos utilizar água destilada, não água normal. Mas existe um sisteminha aqui, é esse ICMOD que consegue fazer, prover, né? Watercooling pro seu notebook. Não pode ser qualquer notebook, tem que ser um notebook específico, notebook com aquelas entradas que o VAP mostrou. Até porque o sistema de resfriamento ali dentro é totalmente diferente. Ele é totalmente adaptado só pra isso. Exato, então assim, não só o heatpipe, mas também tem que ter as mangueirinhas, tudo certinho. Eu separei aqui uma câmera especial pra vocês, pra gente acompanhar tudo certinho, ó. Olha que bonito, hein? Tá, VAP, mostra rapidinho aí como é que é esse mod, ó. Aqui é esse mod, né? Ele é bem pequenininho. Mostra a câmera ali, ó. Tão vendo mais ou menos como é que é esse mod. Quando ligar vai ficar bem bonito, viu? E ele é bem menor do que ano passado. Aqui no Palmo, bem menor do que o do ano passado, bem mais compacto. É, ano passado ele tava bem maior que isso aí. Visual diferente também, né? Aqui é a parte de conexão. Sim. E a parte da... E aí, a mangueirinha. E aí, a mangueirinha. É, é aí que entra a mangueirinha do Ice Mod, né? A mangueirinha do Water Cooling. E aí, inclusive, pra quem já comprou o Storm Goal, pô, pode achar estranho esses slots a mais, né? Tem duas bolinhas ali que pode ser que quem não acompanhou o review, não viu informações, fica meio perdido de saber o que é isso. E essas são entradas pra Ice Mod. Já, já a gente vai ver isso funcionando. Entender como é que funciona certinho também. Ficou? Água destilada igual a velho barreiro? Pô, que tipo de água é essa que vocês tão bebendo, cara? Na última live mandaram a gente colocar Coca, Monster, o que seja... Dentro do Ice Mod, né? Dentro do Ice Mod. É, então, inclusive, quando você abre o Ice Mod, tem um adesivo lá escrito, usar apenas água destilada, né? Então, ponto importante aí. Não pode nem usar aqueles Cooling Liquid, que são os coloridinhos e tal, que é tudo água destilada, eu acho, né? Mas... Ele tem... Só que tem corante. É, eles pedem pra evitar, porque tem corante, pode ter alguns aditivos, né? Então, a recomendação oficial é só água destilada pura mesmo. É isso. Coloca Ice, né? Já que é um Ice Mod. Então, é isso. Pode ser também. Agora, o ponto é o seguinte. Nós já fizemos o vídeo desse Storm Goal, já fizemos vídeo de review e tal. E vimos que, assim, esse tipo que não é muito quente. Então. Não é. Ele já é bom. Quer dizer, assim, ele já é relativamente bom com relação a temperaturas, entrega uma boa performance. O Ice Mod é uma solução legal. Mas é que, ano passado, o Storm 2 escantava... Não é que ele escantava muito, porque ele se limitava a 90 graus. Mas era quente. Mas ele... O sistema não era muito bom. Então, tipo, ele se limitava muito facilmente a 90 graus. Esse novo, ele não sofreu tanto com isso. Vamos ver hoje se a gente vai notar algum tipo de diferença utilizando o Ice Mod. Mas, pelo menos, iremos ver o funcionamento das coisas, né? Agora que deu certo, porque... Bom, ele não veio funcionando pra gente. A gente teve um probleminha que nós iremos comentar. Perguntaram no chat como é que a gente conseguiu isso. Avel vende o notebook, mas não tem o mod pra vender. Então, você só consegue comprar entrando no chat com os vendedores. É a única forma. Eu não sei porque também não tem um anúncio lá. Ano passado tinha. No Ice Mod da primeira geração, esse ano, eles não fizeram um anúncio, nenhuma página, nem nada pra você comprar. Então, você só consegue comprar no chat. É 1.100, se eu não me engano. É, não é barato. Você já pagou 10 mil reais no notebook. Quer o Ice Mod, você vai ter que botar mais uns milão aí, mil e poucos reais. O que... Vamos ver se compensa. A ideia é muito boa falar aí, pô, queria ter um desse no meu Nitro, por exemplo, né? Então... Eficiente. É, no Nitro, Nitro 3070 Ti, se tiver solução. Se esse tipo de tecnologia fosse padronizada pra todas as marcas, ia ser excelente. Ia ser tipo uma solução muito boa. Você compra um Ice Mod e funciona pra todos os notebooks. Ia ser perfeito. Por enquanto, só funciona em notebooks Tongue Fang específicos, tá? Então, notebooks Tongue Fang, que aqui no Brasil só a Vell vende esse novo estilo, que é o Tongue Fang e agora... É, os Storm, né? Da Vell, Storm Go, Storm X também é compatível. Mas não é compatível com outros. Por enquanto. Tá? E quem sabe isso não se torna um padrão aí mais na frente. O problema é que é o seguinte, né? Pra você ter um sistema de resfriamento líquido dentro do notebook, dentro dele, na parte de... É... Heat Pipes, você tem que ter todo um esquema ali de conseguir fazer a água trafegar dentro dos caninhos, né? Então, uma coisa que a gente reclamou nesse notebook do Storm Go é que ele é meio grossão. Sim, por causa disso. Um dos motivos é porque ele tem um Heat Pipe a mais, né? Um Heat Pipe a mais... Não só um Heat Pipe a mais, porque não teria problema se fosse um Heat Pipe a mais... Fininho, né? Não, ou na mesma altura dos outros. Só que não, tem os Heat Pipes normais. E tem mais uma camada que é o Heat Pipe do Water Cooler. Que não é muita coisa também, é só uma curvinha ali. Mas que provavelmente já deve ser o suficiente, eu imagino, né? Ele vem por cima dos Heat Pipes tradicionais, né? Então, você precisa aumentar um pouquinho ali a espessura. Exato. Ó, esse aqui é o aparelhinho, tá? Ô, e outra coisa. Comparado com o ano passado, tá muito pequenininho isso aqui, velho. Olha o tamanho disso. É bem pequenininho. Tá certo que isso aqui você vai alugar em cima da sua mesa, provavelmente? Qual que é a ideia disso, né? É você comprar esse S-Mod e deixar isso aqui na tua casa, tipo, no seu setup. Usar o notebook pra mobilidade, então eu levo o notebook pra lá e pra cá. E aí, chegou em casa, você simplesmente pluga as mangueiras e o seu notebook tá sendo resfriado por resfriamento líquido, né? Vantagens disso. Primeira é que o seu notebook vai ficar mais gelado. Que não é tão necessidade do Storm Goal, ele não é tão quente assim. Mas, talvez ele fique bem mais silencioso. Porque aí, ele não vai escantar tanto, as ventoinhas, o notebook não precisam fazer tanto barulho. Aqui dentro nós temos uma ventoinha, ó, vocês estão vendo? Que por ser uma ventoinha maior, deve fazer menos fluido do que duas ventoinhas pequenas. Porque ventoinhas pequenas precisam girar mais pra ser tão eficiente quanto uma ventoinha maior, né? Então, teoricamente, vai ser menos barulhento. E sem contar que você vai ter, teoricamente, o máximo de eficiência utilizando a prenda desse aqui. Ele é RGB, vocês vão ver ele ligado já já. Mas, enfim, o problema foi o seguinte. Eu comprei esse cara, não foi barato, né? Ele chegou aqui, é... semana passada. Exato. Paguei R$1.200 com frete, eu acho, se não me engano. E aí, Vapim, pra essa mangueirinha. Ele veio com essa mangueirinha aqui. Mangueirinha, inclusive, é bem interessante. Porque é o seguinte. Ano passado, se você pegar, porque... As pessoas que já acompanham a gente faz tempo, vai falar Pô, mas vocês fizeram uma live mostrando um sistema desse... Realmente. ...juntamente da Vell, no ano passado. E... é igual. Tipo, teoricamente, é pra fazer a mesma coisa. Sim, só que esse ano passado, se você lembrar bem, você tinha que ficar rosqueando as mangueiras aqui. Então, não era muito prático de você ficar plugando e desplugando as mangueiras. Esse ano, se liga, ó. Que isso, hein? É aí, mano. Ele automaticamente tá plugado, ó. Plugou mesmo. Ele não solta, né? Se eu venho aqui e puxar, ele solta. Igual um pinguinho de água aqui no meu lote. Mas, cara, agora aqui, ó. Você vem aqui, ó. Agora não foi, mas calma aí. Ué, agora não tá me... É, agora encaixou. Ele é via ímã, né? E é um ímã muito forte. E isso é muito legal. Deixou muito mais prático com relação a ano passado, né? Ano passado tinha que ficar rosqueando, não era muito prático. Principalmente essa entrada aqui, fica aqui no S-Mod. Essa mangueira que vai trafegar água pro notebook. O problema é que na hora de plugar pro notebook, pra quem me acompanha no Insta, viu que ele não tava encaixando ali atrás do notebook. É, daí que tem um problema. Porque, bota aí. Agora tá funcionando. Bota aí, só pra galera ver como é que seria, Vap. Vou puxar pra câmera daqui, ó. De cá, ó. Pera aí, Vap. Não dá pra ver nada. Joga, acho que um pouquinho mais pra cá. Beleza. É, mais ou menos, vai. É que daí depois, quando... Ah, que você não vai ligar agora. Ó, no notebook agora tá funcionando. Só de Vap encostar ali, mais ou menos, ó. Ó. É que, né, na realidade, você tem que deixar o cabo esticado aí, né, Vap? Ah, é. Aí, agora dá pra... Tira que ficar lá pra trás. Ou... Isso. Beleza. Tá vendo que ele é só de encostar? Abriu, né? Tá solto. Você vem aqui. Encostou, já era. Fica relativamente firme, né? É. Se você ficar mexendo no Note, provavelmente vai vazar. Não, né? Tipo, a movimentação vertical aqui, lateral, ele não solta. Não solta. De fato, coloca uma pressãozinha pra puxar. Se você pegar e chacoalhar o Note, também não vai sair. É. É um ímã bem forte. Só que assim... Não tava funcionando essa tarde. Quem me acompanha no início, sabe que eu tive que desmontar. Porque ele... A mangueira veio com o ímã invertido. É. A gente teve a ajuda do suporte da Vell. Inclusive, primeira vez que eu tive contato com pós-vendas da Vell, um cara entrou em contato com a gente, né? Uhum. E aí, ele ajudou a gente a resolver esse problema e agora tá funcionando tudo certinho, né? Ele tava funcionando assim, na real, né? É. Você não conseguia... Com a mangueira invertida, que é o que eu fiz aqui. Ele tava assim, ó. Você tenta encaixar e ele não vai. Magnetismo, né? Ele tá com polo. Mesmo polo, ele não vai conectar. É, o que acontece é que ele tava repelindo em vez de grudar, né? Então, o único B.O.zinho que aconteceu com a gente foi que a gente teve que dar uma desmontadinha no cabo pra inverter o ímã que tava lá dentro. Que o ímã que veio originalmente, ele tava... É, tem um imãzinho nessa parte, né? Isso. Chama o Magneto. Aí, a gente inverteu o ímã e agora tá tudo certo. Vocês viram que, ó, só encaixar já era. Tá plugado. E, cara, é muito fácil. É, usar esse Ice Mode. Inclusive, muitas pessoas do ano... O pessoal falou, inclusive, que não foi no passado. Foi esse ano, né? Foi em janeiro desse ano. Acho que foi isso mesmo, viu? A gente testou esse mod. A gente falou, pô, é mais ou menos prático. Não era muito prático. Esse eu acho que tá bem prático. Tá muito, muito prático. Vamos já montar ele, então? Montar pra ver como é que faz? Então, vamos lá. O pessoal falou, ponto pro suporte da véu? É, ponto negativo pro controle de qualidade e ponto pro suporte, podemos falar assim, né? Mas deu tudo certo, era um erro besta. Era, tipo, a direção do ímã. É porque o ímã, ele tem uma bolinha que ele fica virado pra cá. E daí, quando foram montar, colocaram pra cima. Me empresta aí, Mangueira. Acho que eu consegui até mostrar pra galera, mais ou menos, o que eu fiz. Ao vivo, é? Isso aí é uma boa, porque a gente perguntou pro suporte. Falou, ó, já teve outros relatos disso? Eles falaram que não, que foi a primeira vez. Então, pode ser que isso não aconteça. Mas aqui atrás da Mangueira, tem, tipo, um adesivo. Você vem aqui, tira o adesivo. É bem nesse meio. É, o ímã sai, você tira o ímã, inverte e bota de volta, tá? Então, é isso que aconteceu com a gente. Coisa besta, mas é importante a gente falar, né? Que é o que aconteceu com essas experiências. Vamos montar do zero? O Marco perguntou se o Windows você conhece automaticamente. Vocês vão ver que não precisa do Windows. Na realidade, você precisa do software da Avel, que é um software chamado Avel... Avel, é... Command Center? Não, não é Avel Command Center. Avel Control Center. É, em português, é com controle gamer, né? Avel Game Control, imagino. É, é o software da Avel, que pelo software da Avel, você configura o water cooler. Mas... É... É, é isso. É pelo software da Avel ali. Inclusive, o pessoal fala, pô, não dá pra adaptar isso. De repente, botar no Nitro. Eu vou lá, eu crio um seat pipes ali, boto no Nitro e tudo. E tenta funcionar. Não vai porque você precisa do software, né? Você precisa do software da Avel, no caso. Por enquanto, aqui no Brasil, é somente a Avel que tem esse tipo de solução, né? Só. É porque normalmente é só... A mais... A que mais faz isso é a Tongue Fang. É a única nada. É o... Não, acho que tem mais outras marcas que fazem. Mas a Tongue Fang é a que mais distribui esse tipo de... A Ace Mode. É. Então, lá fora tem a Electronics, a própria... Cara, tem outras marcas também. Aqui, atualmente, quem usa a Tongue Fang usa esse Ace Mode. É, então, a Tongue Fang é a fabricante, tá? A Avel é uma marca brasileira, mas ela usa chassis Tongue Fang, né? Ela pega e só remonta aqui no Brasil com algumas peças de outras, mas o chassi, tudo isso aqui que vocês estão vendo... Sim. É da Tongue Fang. E aí é o projeto Tongue Fang que tem a possibilidade do Ace Mode, mas não são todos os Tongue Fang também, são alguns que foram... Aí a Avel trouxe esse alguns que são compatíveis, porque, por exemplo, Nave também é Tongue Fang, mas Nave não tem compatibilidade com o Ace Mode. É... Gigabyte também... A Gigabyte utiliza o outro. O pelo menos o GZ5 é Clevo. É Clevo, né? Eu acho que, se não me engano, a era é Tongue Fang. Então, tipo assim, é uma linha específica da Tongue Fang que é compatível com isso, né? Então, por isso, você precisa do software da Avel, que é o mesmo software ali utilizado da própria Tongue Fang. E aí, é o seguinte. Papi, vamos mostrar como é que funciona essa gambiarra. Gambiarra, não. Dessa vez não é gambiarra. Tá muito bem encaixado, né? Dessa vez podemos falar que é tudo certinho. O Papi fez certo ali, já desligou o notebook. Uma das recomendações da Avel é fazer com tudo é o notebook já desligado. Apesar de que eu acho que não faz tanta diferença assim, você vai... Não, pode só hibernar, Papi. Não precisa desligar, desligar mesmo, não. É bom, ele desligou. Mas tá aí, ó. Desliga o notebook, né? E aí, o primeiro passo, teoricamente, pega o Ice Mode aí, Papi. Hã? Ó. O primeiro passo, teoricamente, é encher o Ice Mode de água. Vocês estão vendo aquela barra branca ali, ó? Já dá pra ver que tá com água. De lado, Papi. Aqui, ó. Já dá pra ver que tá com água porque eu já dei uma enxidinha pra poder fazer a thumb pra ele funcionar. A água balançando aqui, né? Dá pra ver o nível. Exato. Só que assim, não é uma água normal, tá, pessoal? Você tá com água aí, Papi? Tá ali atrás da tela, acho. Tenta mostrar pra galera porque antes que o pessoal falasse ah, vai botar água e tal, não é água. Isso aí é uma água, mas é uma água destilada, tá? Então, é uma água sem minerais, é uma água sem aqueles elementos que são... Fala, condutores de energia, né? Porque o problema de um watercooler é que se vaza água, você vai dar curto no teu sistema, né? Então, você tem que usar algum líquido que não conduza eletricidade. Então, a água destilada não conduz eletricidade, pelo menos na sua forma pura. E, Papi, faz o seguinte, tenta encher ele. Vamos deixar ele cheinho. Ele já não tá bem... Cheinho? Ó, o que eu usei o propílico eu acho que é melhor não, viu? Porque senão vai botar fogo e é inflamável, né? O bom da água destilada é que ela não conduz eletricidade e também não é inflamável, né? Por cima mesmo. Então, eu falei, aqui na lateral ele tem dois tracinhos que são os níveis, né? O nível mínimo e o nível máximo. Então, aqui a gente tá intermediário, dá pra completar. Pra abrir é... Só girar. Em cima, né? Tem essa tampinha. Inclusive, tá bem melhor que ano passado, né, Vap? Lembra? Como é que era o sistema do Storm 2? Era ruim de você tirar a tampinha. Ele era pior pra você abrir, ó. Passa, abrir a tampinha. Tira a tampinha. Coloca a Coca-Cola. Aqui já tem um buraquinho, né? Mostra de frente pra galera, Vap. Mais ou menos. É. Ali, ó. É a boquinha ali, né? É só encher de água ali. Água destilada, no caso. Destilada. Quando você compra o SSMod e olha ele, a embalagem, ele tem um adesivo bem grande falando, ó, só usa água destilada, não é pra usar outro tipo de líquido. Tipo Coca-Cola. Oi? Tipo Coca-Cola. Tipo Coca-Cola. É tipo álcool isopropílico. Isso aí já não vale. Completa com etanol, né? É, isso aí que a gente tá botando. É quase isso. É um etanol, né? Pela transparência ali tá mais pro etanol mesmo. Aí, ó. Completado. E aí é só fechar. E aí sabe o que é legal? Aí você vai me falar, pô, mas nossa, imagina gambiarra pra colocar isso em cima da mesa de um setup. Tem que botar, porque isso aí você tem que ligar na tomada, né? Aí você vai falar, pô, vou ter que ligar isso aí na tomada, é que você não vai ter que usar uma tomada a mais só pro IceMod. Ano passado precisava, né? Não, era igual também. Era igual também? Era igual também. Só que ele não vinha com cabinho separado, se eu não me engano, né? É que ano passado você ligava o IceMod pelo cabo de força direto, se eu não me engano, e aí você usava a fonte do notebook pra ligar ele. Mas agora, mostra aí, Vap, mais ou menos como é que são as conexões. Não vou conseguir falando, né? Eu vou apontando. Acho que você fica sentado e você consegue. Acho que consegue sim, Vap. Aqui, ó. Só inclina ele um pouquinho aí. Aqui a gente tem quatro pontinhos, né? Um é justamente pra você ligar a fonte do notebook, vai vir direto no IceMod. Isso, aí você aproveita a fonte do próprio Storm Go. É, tem que ser a fonte original. O outro cabinho é onde você vai fazer a conexão do IceMod pro notebook. E aí ele veio, mostra o cabinho aí. Ele veio com o cabinho junto já. Cadê ele? Ó, ele vem com esse cabinho aqui. Ó, é um mini cabinho, tá vendo? É o cabo com as duas pontas iguais, as que conectam no notebook. É. Pra você conectar uma aqui, outra no Storm Go. E aqui embaixo é a conexão da mangueira de fato, né? Ou seja, você só tem que conectar uma tomada e a tomada da fonte do notebook, a tomada que você já usa pra ligar o seu notebook, só que ao invés de você ligar o seu notebook, você vai ligar primeiro o IceMod. depois do IceMod você vai ligar o teu notebook, né? Então, já recomendei até fazer isso, já bota esse IceMod na tomada aí. Primeiro essa conexão, não? Cara, tanto faz, eu acho. Acho que não tem muito ordem. Mas pode ser, faz do jeito que você achar melhor aí, primeiro conecta a saída e dirigir pro Note, então, né? Que é esse mini cabinho aí. Fica alguns cabos na mesa? Fica alguns cabos, né? Perfeito, perfeito. Não... Vai ficar três cabos na mesa. Três cabos. Esse, o da fonte e o do... A mangueira. A mangueirinha, né? É, então a conexão já tá feita. Agora pega a fonte do notebook. A gente já deixou separadinho, essa fonte já tá ligada na tomada e aí plugando na outra tomadinha. Ó, teoricamente, agora o IceMod já tá com energia e já está, já pode alimentar o notebook, já pode carregar o notebook, né? Faltam só a mangueirinha, vai. A mangueira tem que ver qual é o lado certo, né? Tem um lado certo pro IceMod e um lado certo pro notebook. Então é esse. Dá pra sentir isso pelo imã, tá? Quando o imã puxa é porque tá certo. Ó, vocês viram que puxou de forma automática? Você botou perto, ela já puxou, né? Ela já puxa, sim. Ela já puxou. E aí o outro lado, teoricamente, é a mesma coisa, só que no Note, né? Você vai ter que tirar ali a... Tem que pedir... Encaixou? Encaixou, já. Tá firme? Já soltou, encaixou. Pode só dar uma esticadinha na mangueira, né? Pra ficar... Isso. Mais garantido. Puxa um pouquinho mais pra cá, ó. Aí, acho que assim fica bom. É só conectar o HDMI pra gente poder passar depois dos passos. É, peraí, ó. Ó, ligou. Tem um botãozinho, mostra... Sobe aí o IceMod pra galera ver, Otis. Ó, tá vendo esse botãozinho aí, ó? Vem aqui, ó. Vem esse cromadinho aqui. Clicou no botão, ele fica piscando, ele tá tentando parear no Bluetooth. Mas a partir de agora, o IceMod já está ligado, não tá bombeando ainda, tá? Mas ele está pronto para ser bombeado. Mas olha que bonito, hein? Por enquanto, o LED tá fixo, né? Bota ele onde ele tava lá, Otis. Pra trás. Assim, ó. Você sentar pra ficar mais ou menos assim, né? Se puxar pra essa câmera aqui, ó, é o notebook. O IceMod, você arranja um lugar pra ficar, você pode deixar do lado do Note, atrás, escondido, tanto faz, né? E aí, agora é o seguinte. Plugou o IceMod na energia. Plugou a manguinha desse mod. Próximo passo agora é você entrar no software da VEL. Já tá replicando a tela aí, Vap? Já tá duplicando a tela. Pode vir pra cá. Ih, ué. Tem certeza, Vap? É pra duplicar. Aí, um momento. A placa certa. Um momentinho. Ah, beleza. Já estamos aqui vendo a tela do Vap. A partir de agora, é só entrar no software da VEL. Entra aí. E aí, na parte de performance, aí no notebook, você vai ter um... Pera aí, deixa eu esconder as nossas câmeras. As nossas câmeras estão atrapalhando aqui. Ó, contro... Opa. Controle do sistema de refrigeração líquido. Você que tem um StormGo, você sabe que existe esse menu, mas que é inútil, né? Porque esse menu é só pra IceMod. E aí, a gente ficou meio perdido aí também, a gente não sabia o que fazer. Vap, você tem que ir nessa setinha aí. Aí, ó. Já encontrou o IceMod, clica nele. E aí, você vai clicar em conectar. Clicou em conectar, ele provavelmente vai ligar já. Eu vou até puxar pra cá, ó. Ele vai ficar... Ó, 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 o RGB ligado. Olha só. Ó, 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 ó. Ela vai rodar, às vezes ela não vai rodar, vai depender, acho, muito do... da necessidade, né? Mas, teoricamente, a partir de agora, você tá sentindo... Pega na mangueira ali, vê se você tá sentindo o líquido trafegando do IceMod pro notebook. Então, você sente já que ele tá bombeando. Aqui ele já atualiza instantaneamente, né? Sim. Aqui você consegue também o controle das fans. É, aí no software tem várias coisas, né? Vamos deixar automático, né? Automático. Aqui ele já indica, né? Status do cooler, status da bomba. É, e a parte de RGB. Isso, dá pra ver que o cooler não tá girando na performance máxima, né? E a bomba também não tá... Também tem um pouquinho mais pra se precisar de refrigerar mais, ela consegue chegar mais longe, né? E tem uns modos de RGB aí. Vai, alterna entre esses quatro. Vamos ver quais são as diferenças. Isso, literalmente, dá FPS, verdade? É. Abilheteu a respiração. Então, é que no respiração você tem que controlar a cor, né? Legal. E o RGB é forte até, viu? A gente tá aqui num ambiente bem iluminado, velho. E a noite deve ficar legal, hein? A gente podia desligar as luzes já já e mostrar como é que fica as luzes desligadas, né? Ó, trocar pro colorido. O colorido ele trava, se ele não tem o controle de... É, que ele vai alternando entre as cores, né? Você consegue juntar, né? Tipo, respiração com o colorido. Ele deixa só no colorido, ele só vai alternando. E agora, habilitar o girar. Também fica... Você não tem o controle da cor, mas ele fica alternando. Tampouco, claro. E o arco-íris, aí ele fica com todas as cores fazendo o mesmo movimento. Enfim. Bonito, RGB. Ó, o pessoal falou que tá de boa. Gostaria do arco-íris, é? É, eu particularmente deixaria... Deixaria no arco-íris também, porque é o RGB padrão. É o mais legal, né? É o mais bonito de todos. Ó, aí ó, a fan parou de girar, tá vendo? Muito provavelmente porque, tipo, ele já tá girado o suficiente, né? Ó, puxar pra tela do VAP. Verou aqui, ela fica paradinha, né? Será que a mente já está um pouquinho melhor. E aí é o seguinte. VAP, agora o watercooler já está funcionando. Perguntaram se tem proteção contra vazamento. Se você pegar o manual da VEL e dar uma lida, vocês vão ver que eles falam que pode pingar, sim, um pouco. Esse... Essa pingada... Essa pingada não vai... Como é que fala? Danificar o notch porque é uma água destilada. Ela não conduz eletricidade, né? VAP, vamos fazer um teste? Ó, puxa só um pouquinho agora o IceMod pra lá pra galera ver a entrada na mangueira no notch. A mangueira na bundinha no notch, né? Puxa pra lá, pra lá. Pra lá. Aí, agora ficou um pouquinho melhor. É, peraí. Puxa mais porque o foco tá pegando na IceMod. Cara, aí vocês estão com dificuldade, né? É pra lá, ó. É pra trás, é pra trás. Aí, aí. Aí. Vai lá, descone... Antes de desconectar, tem que desconectar no software, né? No software. Exato. Aqui, ó. Performance, controle, mando desconectar. Exato. Você pode fazer isso ou simplesmente clicar no botãozinho do IceMod, tá? Mas, ó. Tá desconectado. Então, teoricamente, agora ele travou a mangueira. Travou a bomba, né? Então, a bomba agora não tá mais... É, não tá mais circulando água pela mangueira. E aí, você pode tirar. Desconecta a mangueira. Ela é imã, né? Você não precisa apertar nada. É só realmente puxar. Ó, puxou. Pingou alguma coisa, Vap? Pingou... Três pinguinhos muito pequenos. É, não dá pra ver aqui na câmera direito. Como ele já deu bombeada, se você colocar o... Muito pequeno. O negocinho de tirar, ele já vai sair molhando tudo aí, né? É, e como vocês estão vendo ali, ó. Vocês estão vendo que... A entrada tá meio úmida ali, né? É. Então, sim, ela fica... E aí, a Véu recomenda que você drene essa água depois que você usa, tá? A gente vai drenar depois. Vamos testar primeiro. Mas a Véu recomenda que você drene a água interna depois que você usa. E ela tem um acessório pra isso, né? Tem um acessóriozinho que é essa mini mangueira aqui, ó. O dreno. Esse dreno aí serve pra você tirar a água de dentro. Não faz isso, não, que você não vai tirar a água do... Ah, é verdade. Só vai sair pingando por aqui. Exato. Mas existe um acessório pra você tirar, tá? Mas eles recomendam isso. Inclusive, eles colocaram no manual que não... Eles não recomendam... Recomendam que você trafegue o notebook com água dentro. Porque pode vazar em algum momento que você não queira. Por mais que ela não conduza a eletricidade, né? É... Não é legal você ficar molhando os componentes internos. Então, o ideal é você sempre dar uma secadinha, né? Então, ali... Vap, a gente já pode plugar a mangueira de volta. A gente fez só pra fazer o teste. E faltou falar uma coisinha, Vap. Ah. Olha lá. Beleza. Automático, né? É muito fácil. O imo é bem forte. E aí, Vap, agora... Liga o watercooler de novo. Vou puxar aqui pra... A tela. Tem uma recomendação também que eu vi no manual, que é o seguinte. Depois que você conectou no watercooler, ó... Conectou. Tá vendo esse... Esse botão... Modo de entrada de água? Ele se recomenda que você sempre... Pela primeira... Quando você coloca o watercooler pela primeira vez, você usa esse modo de entrada de água que ele vai meio que preencher o heatpipe só de água sem deixar nenhum tipo de bolha. E isso vai tornar ele mais efetivo, né? Então, plugou. Usa o modo de entrada de água. Ele vai ficar uns 5 minutinhos injetando água dentro do notebook. Faz isso aí, Vap. Tá. Uma coisa que eu achei meio ruim e que, tipo assim, vai tirar um pouco da praticidade é que toda vez que você esvaziar o note e plugar a mangueira de novo, o recomendado é você sempre... Eu tenho que esperar. O recomendado, né? Não que você vá ter... Não que você vá fazer isso, mas o recomendado é que você sempre faça isso. Isso é meio ruim, porque vai atrasar uns 5 minutos antes de você jogar, né? É. Então, acho que a maioria vai pular essa etapa aí. Eu acho que vai ir direto, né? Por exemplo, mas a recomendação oficial é que você sempre injete ali a água, né? Pra preencher todo o heatpipe e não deixar nenhum tipo de bolha de ar. Então, vamos esperar aí terminar. Vai demorar mais ou menos uns 5 minutinhos, né? Quanto isso? E aí, teoricamente, depois disso, tá pronto. É só usar. É só usar. Sem usar o S-Mod, o notebook original, no Cinebench, que é um teste de processador... Porque, mano, vamos ser bem sinceros, acho que onde mais vai fazer diferença nesse S-Mod vai ser no Cinebench, porque a peça que mais esquenta dentro do notebook é o processador. A placa dívida não esquenta tanto, né? No processador aí, no Cinebench, pegou quantos pontos, Vap? Pegou 18.419. Pontuação que é alta, mas eu esperava mais de um 7.3, 700HX, né? Então, aí será que... Pontuação que a gente já bateu com 12.700H. Será que com esse mod a gente pega mais? Pico de consumo durante esse teste foi de 119 watts, média de 104. Temperatura máxima 97 graus, média de 93 durante o processador. Clocks, 3.4 nos P-Cores e 2.8 nos E-Cores. É isso. Porque, às vezes, você não ganha... Só a temperatura, ou às vezes você nem ganha a temperatura. Só que você mantém a temperatura consumindo muito mais, com muito mais clock, entregando muito mais performance. Então, aqui a gente consegue monitorar todos esses pontos. IngoCore, a diferença normalmente é muito pequena, né? Foi 1819 pontos. É, não foi tão bem, tipo assim, foi bem, né? Mas, se eu esperasse um pouquinho mais, vamos ver. De repente, isso surpreende a gente, né? Terminou o teste do Cinebench com consumo médio de 100, mais baixo do que o original. Fica um pouquinho mais alto, mas é só quando você inicia. Temperaturas também chegaram a bater 97 graus. Então, não foi algo com a média de 94, inclusive. Ponto ação, 18.096. É. F, IceMod para processador, pelo menos, né? Aqui, o teste original, 18.419. Com consumo de temperatura bem igual, 97, 93. Aham. Média de 104, pico de 120, mais 400 pontos a mais. Ó, existe duas das formas de ver. Copo meio cheio e copo meio vazio. Copo meio vazio é o seguinte. Para, e lembrando, tá? Não desanime por enquanto. Para processador, não fez... O IceMod não ajudou tanto assim. O copo meio cheio é... O Storm Goal já era bom o suficiente sem o IceMod. Bom... Isso foi uma reclamação que a gente teve no Storm Goal. Falou, mano... No Storm 2. A gente falou, velho... Legal, IceMod é uma solução legal, mas, pô... É complicado você ter... O negócio é que o Storm 2, ele disputava preço com o Alienware M15 R7 na época, né? Exato. E daí você pegava o Alienware, pegava o Storm Goal, o Storm 2... Não tinha sentido ir para ele. A não ser que você pegasse o IceMod. A não ser o caso disso. Mas o que... Mas era uma muleta. Enquanto o restante era diferente. É, era uma muleta. Tipo assim, para você pegar o máximo de performance no Storm 2, você precisava desse mod. Sim. A boa notícia aqui no Storm Goal é que, pelo menos, você não precisa dele. Você não precisa do esse mod. Mas sabe onde eu acho que a gente pode se surpreender, Vap? Jogando. Não porque, ah, ele escantava muito e a gravata gelada. É porque talvez jogando ele fique no seu 60 graus na temperatura, hein, Vap? Será? Pode ser. Vamos ver? Vamos abrir um... Vamos fazer uma votação? Ó, média de temperatura. Relatando teste, foi. Peraí, psicou. Média de 85 graus no processador. Média de 75 na placa de vídeo. Com alguns jogos subindo para 77, 79. Ó, abre aqui Cyberpunk. Pode puxar para você? Pode. Olha só a questão de configurar. Cyberpunk 2077, agora, rodando no Ice Mod. Dá a sua visão, Vap. Eu vi que você estava jogando fazia esse tempinho. Mudou alguma coisa? Ele acabou de abrir, não foi? Não, faz o tempinho já que ele está jogando ali. Ó. Inicialmente, não dá para ver muito. Estava configurando, né? Sabe que você não tem a gravação no Cyberpunk aí no próprio Storm Goal, não? Vamos ver como é que ele é na gravação e vamos tentar replicar para ver se mudou alguma coisa? Pô, tem que estar mais gelato. É. E eu vi que ele está fazendo barulho, né? Está fazendo barulhinho. É, o Storm Goal não está muito mais selecionado agora não, velho. Ó, tem ele... Com frame generation, com frame generation. Então, foi em 2560x1440, que foi para comparar com Nitro 5. Sim. Então, ultra mais DLSS qualidade, mais frame generation, pegou na casa dos seus 80 frames por segundo. Mas vê aí, tipo assim, na gameplay... Espera aí que eu preciso desativar aquele... É, só tira o bateria que está bugando ali. Ó, é, a temperatura do processador ficou, estava nos seus 80... 80 graus. É, 80 para cima, né? 80 para... Mais... Placa de vídeo no seu 79. Placa de vídeo chegando... É, 78, 79. Placa do processador, abaixo de 4000 MHz, a maioria do tempo, né? É, variando ali de 4.1, 4.1... Acima de 4.1 em alguns momentos, mas com quedas para 3.6. Bora lá, vamos ver como é que estamos agora. Consumo no caso 65, 70 e placa de vídeo no caso 100, 110. Uhum. Esquece de ativar aí, é. Me usou, mas tem um atalho, né? É, eu ativo aqui dentro, para a gente configurar igual, então. Padre HD, padrão, no ultra, com DLSS de modo de qualidade e frame generation. Aí. Vamos lá. Bom, sem retras. FPS não vai mudar muita coisa, eu acho, mas vamos ver os números, né? Se muda. E vamos deixar o VAP jogando. É, dá para ver uma coisa já já, hein, VAP? Talvez placa de vídeo esteja bem mais gelada, né? 10 graus mais gelada. Ah, eu vou te falar que talvez... Vamos esperar você jogar mais um pouquinho, né? Aí talvez o processador também esteja mais gelado, viu? Ele não está abaixo dos 80... Ele está abaixo dos 80. Opa, bateu 80. Opa. O 80 ali, vamos deixar o VAP jogando um pouquinho, porque pode ser que com o tempo ele vai escantando, né? Ou pode ser ao contrário também, pode ser que com o tempo a bomba do... Do Ice Mode vai melhorando. Vai bombeando mais, né? Sabe o que eu falava, VAP? A gente deixou o Ice Mode no modo automático, né? Sim. Vamos deixar no modo equilibrado, que é o mais forte dele? Ah, vamos sem perder tempo mesmo, mas... Manda para o equilibrado, que eu quero ver se ele vai... Se vai dar para sentir ele bombeando mais... Eu acho que o modo automático deve ser igual, mas enfim... Bota aí no modo... Obrigado. Olha, ele deu um... Aumentou aqui um pouquinho o status do cooler, né? Aham. Dá para ouvir o barulho... Descendo. Cara, mas na mangueira está a mesma coisa. É, mas eu acho que o conjunto aqui está um pouquinho mais barulhento, velho. O conjunto está mais barulhento, isso. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa aqui em temperatura. E enquanto isso, deixa eu fazer o negócio aqui. Vou desligar o ar-condicionado, porque eu acho que o conjunto está bem mais barulhento que antes e eu acho que agora está pegando mais cinquenta... Cinquenta e quatro, tinha pego, né? Isso. Mede aí. Pode medir você, Tc. Tira a música. É, aperta aí. Não, deixa o VAP medir, vai. Só fica para você. O VAP já sabe medir, é. E a gente mede de um jeito muito específico. Não mudou nada. Na hora que eu comecei a falar que ele pegou, mas ele está em cinquenta e três decibéis. Não mudou nada. Não mudou nada. Na hora que você gritou o foio, ele bateu sessenta e sete. Aham. Mas não sei, eu estou sentindo que a densidade da mangueira está um pouco mais... Tente mais coisa passando. Pô, mas assim, nós estamos tentando achar, velho. Melhorias de uma coisa que não melhorou, tá ligado? Você está caçando a melhoria, é um ponto não tão legal. Estou sendo bem sincero mesmo? Ó, o consumo do processador parece um pouquinho mais alto. Estou vendo ele mais na casa de 70, 78 watts. Mas ó, o processador está em cima de 80 já. Já está em cima de 80. Tudo bem que o clock está um pouquinho mais alto, né? Está 4.4 com mais recorrência, talvez? Sim, 4.1. Pô, mas cara, você consegue entender que são detalhes muito pequenininhos? É. A gente não está com uma grande vantagem, não. É, a placa de vídeo está um pouco mais gelada, né? De 79, caminho para 72, mas... Pô, R$1.100, né? Posso sugerir uma coisa, Vap? Diz. Vamos desconectar... Não precisa nem fechar o jogo, só me dá um hot tab aí. Vamos desconectar o IceMod e ver se vai fazer alguma diferença. Inclusive, primeira coisa, acha um lugar na cidade lá para a gente ficar parado. É, galera, é isso que eu ia fazer. Vamos ver isso aí. Voltar ali. Centrinho ali, bastante povoado. Aham. Onde realmente exige tanto de CPU quanto de GPU. E está bom, hein, Vap? Fica parado aí. Beleza, 80, 90, né? 90, 89 FPS mais ou menos. Estabilizou aí. 90. Dá um hot tab aí, Vap. E aí, vamos lá. Vamos ensinar a galera como é que faz. Espera aí. Antes disso, eu preciso conectar a câmera de volta. Vai ensinando, vai desconectando aí, Vap. Tá, então, indo aqui em Performance. Controle do sistema de refrigeração líquida e desconectar. Conectou, ele parou. Indica que está tudo desligado. Coloca... Realmente, a mangueira parou já de bombear água. Você consegue sentir. A fã, imagino que já tem desligado também, né? Ah, não, relaxa. Ó, desconectou ali, né? Desconectou o Bluetooth, pessoal. O que você tem que fazer agora? Desconectou, a gente já... A fã do próprio notebook já começou a girar bem mais alto. É, a fã do notebook está fazendo... Automaticamente, o barulho já fez bastante diferença. É, aí aqui... Eita, peraí que eu esqueci de fazer um negócio aqui, ó. E que aqui é gambiarra, né? Eu só tenho duas câmeras. Então, a mesma câmera tem que fazer várias coisas aqui, ó. Pronto, agora ficou mais bonito. Pois é. Agora é o seguinte, Vap. Pega o Ice Mod. Tem que desligar no botãozinho na frente dele. Mostra pra galera desligando. Não precisa levantar não, Vap. Ó, olha o botãozinho na frente, tá vendo? Tem que desligar. Aperta aí. Apertou. Desligou. Beleza? Desligou. Agora é o seguinte, você pode desconectar as mangueiras do Note, mas aí que tá o pulo do gato. Em vez de desconectar a mangueira do Note, a gente mantém... Peraí. Ó, a gente mantém as mangueiras do Note, tá? Porque a gente tem que drenar a água do Note, né? Não adianta nada a gente tirar só a mangueira daí e tampar, porque vai ter água lá dentro. E acho que é até pior você manter uma água lá dentro, porque vai ser uma água quente. Sim. É melhor tirar essa água do que manter a água parada lá dentro. A água é bom quando ela tá sendo bombeada, né? É. Então, aí você mantém essa entrada do Note e tira a entrada do IceMod. Então, você desconecta a mangueirinha do IceMod. Puxa a mangueira, Vap. Adiós. Plugou. É imã, né? Então, plugou. Já era. Não vaza a água, porque ele tem um sisteminha que é o seguinte. Você pode... É. Você pode ver que ele não tá vazando a água, né? Porque ele tem... Olha por válvula, né? Pega lá o pininho, Vap. Ele tem um pininho que é pra drenar, que é o dreno. Esse aí, né? Ó, esse é o dreno. Você quer que eu tome aqui pra você colocar dentro? Não, eu tenho um copo aqui. Ah, você tem? É. Quando você encaixar esse dreno, encaixa esse dreno aí na pontinha, Vap. Ó, é imã também, tá? Encaixou. Agora o dreno abriu a mangueira. Se o Vap puxar essa mangueira, botar essa mangueira virada pra baixo... Só que o notebook tem que tá um pouco mais pra cima, tá ligado? E aí você pode... Você tem que jogar essa água fora de algum lugar. Então, eu tenho um copo sujo ali, ó. Um copo de café, tá? Se vocês verem uma bordinha suja é porque eu tava tomando café nele. Tá aqui. Inclusive o da cuponomia. Ó, assim não vai... Ah, Tc, mas aí é óbvio que não vai, né, cara? Porque aí a mangueira tá subindo pra descer. O notebook tem que tá em cima da mangueira. Mas mostra pra galera aí, ó. Dá pra ver, né? Aí fica assim, levanta o note, Vap. Você tem que apertar ali a coisinha, né? Não, era pra... Não, mas não deixa tão baixo assim, não, Tc. A válvula. Válvula? Você não tem que apertar no dreno, não? Não, teoricamente era pra tá saindo já. Tira e põe aí, Tc. Tá aí embaixo. Vira o notebook, Vap, mais ou menos pra... Pra física ajudar a água e pro camiseta. Se o notebook tá reto, né? Não tá saindo, não. Deixa eu ver se... Pera aí, deixa eu... Quanto mais? Ok, Tomás, aí não dá pra ver na câmera, né? Mais um pouco. Opa. Pingu. Mais aí. Mas antes tava saindo bem mais fácil. Por que que agora não foi? Ele tá saindo? Ó, 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 ó. Isso. Aí, ó. Dá uma bimbada. Agora sim. É isso, né? Êêêêê, vai morar o meu notebook aqui? Aí. Saiu, saiu o restinho. Deu pra ver na câmera? Deu, deu, deu. Deu pra ver? Saiu, deu. Aquela... Aí, agora é só desconectar a mangueira, ó. Desconectou a mangueira e já era. Tá pronto para uso, né? Tá pronto para uso. Vocês viram que fácil que é? Vocês viram que fácil que é? Fácil. Cara, essa é a parte que eu falei que me desanima no IceMod. Ah, no passado você colocava o canudinho, né? A gente inventou uma gambiarra. Você enfiava o canudinho lá e empurrava. Dá pra tentar, velho. Mas, bom. Esse é o jeito oficial, né? É. Você usa o dreno. Drenou, o notebook tá sem água dentro agora. É só tampar aí, ó. Tampa ali a borracha, Vap. Vivi, a Edge da cuponomia, né? Ali, ó. Copa utilizado foi um copo da cuponomia. E pronto. Estamos com o notebook normal agora. Sem perigo de dar pau dentro. Sim. Sem perigo. E aí, Vap? Precisa estar no Cyberpunk ainda? Precisa conectar na tomada agora, né? É verdade, né? Imagina quem fica ouvindo nossas lives dirigindo. Ah, você vai ter que ver onde tá o... Tirou do S-Mod? É que agora não vai mais passar pelo S-Mod. Vai ter que dar fonte direto pro Note, né? E vamos ver se vai fazer alguma diferença. Ah. Estamos agora dentro do Cyberpunk 2077. No mesmo lugar. Só que sem o S-Mod. Dá pra se dizer que, perdão, voltamos ao normal agora, porque tava 89,90. Quando eu parei aqui, tava 88. É, então é a mesma coisa. É, quando eu parei nesse cenário, 89,90 era lá atrás. É. Pessoal. Eu vejo uma diferença assim. Placa de vídeo tá bem quente agora. Sim. Ela... Inclusive tá muito quente. Ela realmente subiu bastante. É. Talvez tenha sido essa a diferença. Consumindo 133 watts. E agora ele tá fazendo barulho. Agora tá. Será que eu já tiro... É, de barulho existe uma grande diferença. Será que eu já tiro a parada lá? Pega... Pega aqui a média. Vai pra temperatura. Desligar aqui as coisas. Muta. Ar desligado. Som mutado. Faz o teste. É, agora tá... Ficou na casa 63, 64. É, mesmo. Mas caiu, boa. Registrado que tá 63.2. Então, existe sim uma diferença. Tá, o S-Mod ele vai melhorar tanto o acústico, o conforto acústico, como também dá a ver que a temperatura da placa de vídeo, sim, velho, fez uma diferença, né? Só que agora eu tô achando que tá lá normalmente alto. Eu não sei se é porque tem resquícios de água lá dentro ainda, qualquer lugar. De água esquentou, né? É. Ali virou um vapor chamber agora, né? Basicamente isso. Porque a água agora tá virando vapor, só que ela tá parada. Será que o recomendável não é deixar essa tampinha aberta até, Vap? Pra ver vapor saindo daí de dentro? Qualquer coisa, né? O problema é que ela é fechada via... Ah, é verdade. Tem uma válvula, né? Tem uma válvula de steampunk, né? Que fica só saindo com massa. Mas tá aí, ó. O notebook, ele... Dá pra se dizer sim, eu acho. Que ele é um pouquinho mais quente sem o S-Mod. Mas, tipo assim... O S-Mod deixa um pouco mais gelado. Deixa muito mais gelado na placa de vídeo. Mas eu acho que na performance mesmo, não vai... Tipo, em números não vai fazer diferença como eu tava fazendo ano passado, né? Mas o problema é que eu não fiz nem no processador, né? Nem no CPU. No CPU, no processador eu tava esperando dar uma boa diferença. Pelo menos pegar os... Ele tava pegando 17, 18? 18, 18 no ponto. Eu achei que ia pegar 20 também. Eu achei que a gente ia ver uma mudança maior. O Gugumelo causa mais diferença que o S-Mod. É verdade. Eu acho que pode até ser verdade mesmo, velho. O notebook tá bem quentinho aqui. É, velho. Tá aí, ó. O S-Mod então, cara. Infelizmente não deu muita diferença mesmo, não. Assim... A aventura é legal. Eu acho a ideia desse modo sensacional. Tipo assim... É como se fosse... É tipo VR. Não é ainda uma tecnologia mainstream, sabe? Isso não é uma coisa normal. É legal de existir porque gera curiosidade e gera evoluções em cima disso. Mas eu acho que ainda não é uma tecnologia pronta, aparentemente, né? É uma tecnologia legal, mas tem muito a evoluir ainda, né? Ainda dá muito... Essa parada de drenar, por exemplo, velho. Eu tava falando aqui antes de começar a live. A velho deveria ter feito algum jeito pra você não ter que drenar a água do notebook. A própria bomba do S-Mod deveria puxar a água de volta. Da mesma forma que entra, puxa, né? É, que eu entendo que teria que fazer uma coisa diferente pra ele injetar ar. Tipo assim, em vez de injetar água, teria que injetar ar, né? É. O ar ocupar o espaço da água. Mas é que essa parada... O que me anima no S-Mod é isso. Não é só você plugar e desplugar a mangueira. Você também tem que depois drenar a água do notebook. Isso me pega um pouco. Isso me deixa um pouco... Preguiça de fazer tudo isso aí. Então, cara... É... Tá aí o S-Mod testado aí pra vocês. Infelizmente, dessa vez, não fez muita diferença. No Storm 2, se eu não me engano, ele não fez muita diferença em jogos também. Em jogos não, mas ele mantém uma temperatura mais baixa. Não, sim. E no Cinebench a gente viu muita diferença. Então, assim, a nossa conclusão, se eu não me engano, foi isso. Mano, é legal, tal. Corrigiu o problema do Storm 2, né? Que era a temperatura. E fez muita diferença. Liberou o processador. Aqui nós temos menos vantagens ainda. Porque o Storm Gold está mais redondo do que o Storm 2, né? Ele tem menos problemas. Então, aqui, eu acho que ele só deixou o conforto térmico um pouco melhor. E... Diminuiu um pouquinho a temperatura, mas pouca coisa, né? Ele não chegou a melhorar nada de performance. Mas, sim, gostei da ideia. Espero que essa ideia... Quem sabe, né? Não se torne uma coisa meio padronizada dos notebooks no futuro. Quem sabe? F, né? F aqui, ó. E tem outra coisa também, velho. A gente está em São Paulo. Por mais que eu tenha falado que está muito quente em São Paulo, não se compara com outras regiões, né? Entrou um bicho aqui, hein? Entrou um bicho, é. Bora aqui. Mas, talvez, em outras regiões do Brasil, que sejam muito mais quentes que o São Paulo, pode ser que o S-Mod faça mais sentido. Quem mora em um lugar aí que, pô, todo dia, sensação acima de 30 graus, pode ser que faça mais sentido do que aqui em São Paulo, que, apesar de estar quente hoje, estamos no ar-condicionado, né? Então, aqui está bem mais controlado. Mas, para quem mora em um lugar quente, quente, pode ser que o S-Mod faça mais diferença, né? E, ó, pessoal. Passando aqui para avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o benchpromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir. Fechou? Fechou?